Olá, muito obrigado por estar aqui comigo. E quem aí já trocou lâmpada com os pés? Será que é fácil? Eu acho que não deve ser não. Pois é, mas para uma pessoinha que eu vou mostrar aqui agora, uma youtuber incrível, a Catherine Moura, trocar lâmpada com os pés é facílimo. Aliás, ela faz outras coisas também com os pés. Por exemplo, ela já andou de bicicleta, ela já tirou carteira, ela inclusive fez baliza direitinho, tá? Ela faz comidas deliciosas, joga boliche, faz faxina na casa, faz academia, faz compras no supermercado, já fez sapel e até faz soldo em pequenos objetos. É a Catherine Moura com os pés. Ela já tem 960 mil seguidores no canal dela e já está caminhando para 300 milhões de visualizações. Então vamos lá, sem demora, ver essa proeza da nossa querida Catherine. Fala, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito incrível. E aí, quem adivinha? Coloca aqui nos comentários o que eu vou fazer. Tá vendo a lâmpada ali em cima? Viu só? Vou trocar a lâmpada com os pés. Ai, não acredito. Você vai fazer isso mesmo? Ano passado saiu uma matéria aqui na cidade que eu trocava a lâmpada com os pés e muita gente deu uma criticada, duvidando. E é claro que eu vou trocar para vocês verem, né? Beijo de hoje vai para o Pedro, para o Pedro, para o David e para o Diego que está gravando aqui para vocês agora o nosso novo cinegrafista. Pessoal, vou mostrar em detalhes como será feito. Bora lá? Vou começar a arrastar na mesa aqui, porque eu vou subir em cima dela, então não posso ficar debaixo da mesa. Não faça isso em casa, está só a Catherine que consegue. Vou ficar um pouquinho para lá. Vou colocar aqui. Aí. Pronto. Agora, ó, suba ali e consegue trocar aqui. Quer ver como é que eu vou subir? Facinho. Tá? O cachorrinho aqui, como você, está me ajudando. Essa é a minha turminha, né? Com a ajuda de um puff firme e destruído. Esse cachorro, né? Você tem isso, ó. Vamos pegar o banquinho e vamos pôr ele lá em cima. Aqui. Aqui. Pronto. O banquinho está posicionado. E, por favor, não diga que é perigoso. Eu já disse, pelo menos eu pensei aqui. São anos de prática e para quem faz isso direto, então acaba que a gente faz com uma certa experiência, né? Olha, vamos posicionar o banquinho aqui. E agora a gente vai subir. Só subir. Preparar aqui também, ó. A mesa está bem firme. O banquinho também não cai. Está super firme também o banquinho. Tem certeza, Catherine? Não. A gente... Gente, existem cenas fortes, tá? Se você não tiver força, coragem para assistir, mude de canal. Vem tirando mude não. Senta com muito cuidado e aí a gente vai tirar a lâmpada daqui, ó. Com muito cuidado. Desliga pelo menos lá a chave lá da eletricidade, Catherine. Lâmpada tirada, ó. Com sucesso. Que fácil. Aí a gente abaixa com cuidado. Coloca aqui. Vamos pegar outro. Que está aqui embaixo também. Olha só. Aqui, ó. Vou tirar o soquetito aqui do lado de cá. Vou trocar com vocês aí direitinho, né? Que vocês veem que vai ter que ir isso. Aqui, ó. E roscou. Roscou. Tô bobo nervoso. Tz, tz, tz. Tz, tz. E roscou. E deu-se a luz. É assim que funciona aqui em casa, pessoal. Pessoal? Tô de parabéns ou não tô? Isso, pessoal. É sobre fazer coisas que te engrandecem. É sobre superar-se a cada dia. Pra mim, trocar uma simples lâmpada dessa é algo de superação. Pra mim, essa foi a minha superação diária. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. O Luiz até briga. Fala, deixa que eu troco. Mas eu gosto de fazer. Olha, coloca aqui nos comentários o que você faz na sua casa que as pessoas duvidam. O pior é isso, né? É duvidar. Eu sempre falo. Tudo que nós propusermos a fazer, nós vamos fazer. E vamos fazer com mais fria. Então, coloca pra mim aí nos comentários também qual foi a sua maior superação. Não esquece de deixar aquele like, tá? Que agora com o algoritmo aí, ó. Vocês sabem como é, né? Isso mesmo, gente. Corra lá até o canal da Catherine Moura com os pés. Você vai ver vídeos incríveis. Você vai maratonar, vai amar, vai gostar demais. Porque eu amo, assim. Ela faz comidas deliciosas, receitas incríveis. E ainda deixa a gente, assim, surpreendido a cada vídeo que ela apresenta. Porque ela realmente é incrível. Exemplo de superação. Engaja bastante. Que vão entender que vocês estão gostando do conteúdo. Vai recomendar pra mais pessoas. TikTok e Instagram também estão bombando. Catherine Moura com os pés. Vou colocar aqui na descrição. Já está aqui. Pra você seguir e dar aquela força. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, Catherine, por tudo que você representa e pelos seus vídeos incríveis. Está com dúvida do que vai assistir no YouTube? Então fica sempre aqui comigo. Dá uma passadinha aqui no canal. Que eu sempre vou dar umas dicas incríveis pra você de canais muito bacanas. Muito obrigado pelo carinho. E até a próxima... Agora eu estou tranquilo. Beijo, obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Porque são anos de prática e pra quem faz isso direto. Então acaba que a gente faz com uma certa experiência, né? Eu sei, Catherine. Olha, vamos lá. Tchau, pessoal.